Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao RPG de fantasia Fading Skies. Aliás, eu ainda estou a jogar a versão demo do jogo, o jogo ainda não saiu oficialmente e dito isto eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave desta demo e vocês sabem que eu adoro um bom RPG tal e qual com muitos aqui inscritos no canal. E Fading Skies passa-se num mundo onde as estrelas desvanecem e a magia se esconde nas sombras. Nós somos Rin, uma jovem com dragão que embarca numa jornada para salvar o seu planeta. Nós vamos poder explorar ruínas ancestrais e tentar descobrir segredos perdidos e ela quer desvendar a sua própria identidade. Também vai ter que enfrentar criaturas corrompidas para restaurar o equilíbrio do mundo. Gamers, se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like e se vieres a gostar do jogo vê ele por ti mesmo na página da Steam. Sem mais demoras gamers vamos ver como é que está Fading Skies. Vamos a isso. E cá estamos nós. O jogo no momento não tem aquela introdução habitual porque isto passa, se eu não me engano, no capítulo 2 do jogo e a demo em si tem mais ou menos entre 2 a 3 horas que nós podemos jogar. Daí nós já estamos a começar numa parte tão avançada. Não sei ao certo quantos capítulos irá ter o jogo final no momento a demo é o capítulo 2. Ou pelo menos parte dele. E lá está. Como nós estamos a fazer isto no capítulo 2 eu não faço a mínima ideia com quem é que ela está a falar. Uau, vejam o mundo. Aquilo é água, é corrupção. Provavelmente é corrupção e não água. Mas credo, o mundo em si está deslumbrante gamers. Mesmo muito, muito bonito. E plataformas. O jogo já devia saber que eu sou horrível em plataformas. O que é isto? Bem, só uma maneira de descobrir o que é que é isto ao certo, não é? Bem, mata-me. Por isso já sabemos que me mata. Ah, este então serve como um check-point. Se não fosse para este bracelete, nós estaríamos toastos agora agora. Ah, então. A razão por qual eu volto à vida é por causa de uma bracelete que ela tem. Provavelmente ou ela começa já com a bracelete e daí ela tentar descobrir quem ela é ou nós agarramos a bracelete basicamente no começo do jogo. O que não dá para descobrir no momento. É que não é um gong? Olá! Alguém em casa? Ah, alguém em casa? Ah, tem de sentir de cenaras. Hummm. Hey! Olhe com as gongas, parceiro. ... Oh, s$... Ah! Ah! Ah, um gatinho! Baird nos luta a ajudar a lutar contra aquela sombra. Oh, você vai rumo a passe. O que eu faço é que não provocava É sério Foi aquele um de vocês? E onde está todo mundo? Eu pensei que havia... O que? Ei, dê isso para trás! Espera! Onde você nos leva para uma bola? A esfera é o mapa do mundo Não há conexões Provavelmente uma maneira de viajar rápido Entre várias áreas do jogo E se... É melhor, é melhor E se o mapa for estas áreas todas que mostra aqui Porque nós estamos naquele ponto azul Bem, vai ser ainda um mapa grande O que vai ser incrível Porque um bom RPG também convém ter um bom mundo Ao menos um mundo que tenha alguma coisa para explorar Não é? Nós não queremos mundos vazios Outro caminho Nós temos que saltar por... Oh credo é mais plataformas Oh não, 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 não Ok, ela tem uma maneira de se agarrar E isso deixa-me extremamente contente Por acaso Porque eu sou mal em RPGs Porquê que está ali um fantasma? Aquilo era um fantasma não era? Será que um fantasma também quer que eu siga? Ei gatinho Espera lá aí Eu vou primeiro aqui Porque um fantasma Mostrou-me aqui alguma coisa para cima Não sei se há alguma coisa para apanhar Oh credo Oh... E... Bem, já sei que aqueles cristais explodem Uma pessoa está sempre a aprender Bem, nós já sabemos evitar os cristais explosivos à força Sim Eu aprendi isso à primeira Quer dizer À primeira Depois Depois de tu ter deixado a arrebentar A ativar aqui o checkpoint Antes que uma... Oh... Eu não consigo fazer isso Como é que eu vou atrás de ti? Obrigado gato Obrigado por utilizar os caminhos que sabes que eu não posso utilizar, não é? Espera Espera, está ali o fantasma outra vez Ah, o caminho é alternativo É, não é? Oh... A sério? RPGs não deviam ter plataformas E agora as rochas ficam submersas Boa! Boa! Já não chega ao facto de eu ser terrível Em plataformas As rochas ainda têm que ficar submersas Oh... Ainda há mais coisas para eu saltar O jogo gosta de que eu sofra A sério Oh... E ela caiu do nada! Simplesmente mandou-se para o chão esta porca suja Porquê? Porque é que tu queres me ver a sofrer, maldito jogo? Ok, vamos lá ver se agora é menos estúpido E o jogo decide não me matar Ainda há bocado toda a gente viu Não foi culpa minha Eu posso ter muitas falhas a jogar jogos de plataformas Mas aquela ali Totalmente que não foi culpa minha gamers Nada, nada E ela consegue chegar até ali Oh... Finalmente! O mundo é deslumbrante Bele de se ver Incrível mesmo Mas credo! Eu odeio plataformas Eu preferia jogar todos os Dark Souls numa sentada Do que jogar plataformas É assim tão mal que eu sou em jogos de plataformas E esta água? Eu já posso pisar ou... Morro Ok É segura Tranquila Por agora O que é esta coisa? Não sei Mas o gato está lá Olá gato There you are Hey you Ready to give back my amulet now? Why thank you Wow Is this thing actually a key? For a way to do this Is this life For one way to discover Is this life Is this life Or is this life Not enough juice huh? Ugh... This is not getting me anywhere O fans are going to all a look What, you want this too? Go ahead It is pretty much useless anyway Então, você pode encarar essa coisa, é isso? E os seus amigos estão aqui para te ajudar? Ei, espera! Por que todo mundo está correndo de mim hoje? Bem, não sei o que está atrás da porta, mas é a melhor foto que temos agora Vamos encontrar alguns gostos Ah, boa, porque tem sido tão simples até o momento, não é? Provavelmente vou ter que saltar montanhas e montanhas à procura destes fantasmas Para poder carregar esta rodinha Bem, como eu disse, o mundo é realmente jombrante e provavelmente vai valer apenas explorá-lo E lá está um dos fantasmas Como é que eu vou até ir, maldito fantasma? Vais-me obrigar a dar a volta, não é? Oh, caralho, ainda fui atingida! E estas coisas voltam a encher! Bem, lá em cima sou atingido na mesma pela explosão Agora, como é que eu vou subir até elas sem aquilo arrebentar? Espera, está ali um fantasma! Talvez eu possa apanhar este primeiro antes de ir ao outro Ei, tu, anda cá, anda cá, não fujas de mim, vá lá! Oh, para onde é que ele foi? Espera! Apanhei-te! Não, 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 não! Não, não, mau gato, mau gato! E apanhei-te outra vez! Eu sei... Onde é que não, 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 pô... Oh! Então são eles que abrem estas plantas! Entra, compre... Ei! Não só... Ok, isso foi estranho, mas ele carregou o amuleto, então estamos no caminho certo. Para poder ir atrás daquele outro fantasma. Ei, para de correr à volta da ilha! Dois já cá cantam. Agora, será que existe outro para além daquele que está ali? É que eu não queria apanhar aquele lá atrás. Bem, desde que os calhaus não começam a andar do nada, para mim está-se bem. Ou a descerem do nada, não é? Eu nem sequer sei se existe para aqui outro fantasma, é mais explorar por curiosidade. E está-se a mexer? Ah, ele vai subindo. Eu calculo que não haja para aqui outro fantasma. Oh, existe mesmo para aqui outro fantasma, tão boa. Onde tu vais? Anda cá a mim! Ah, então isto eu posso gastar estas coisas. Então, que rei de coisas é que nós temos para aqui? Nós temos este para apanhar estas coisas mais longe. Temos este aqui, que vai ser a modificação da saúde do nosso escudo e a recarga. Só que podem ver estas coisinhas aqui. Isto é o quanto eu posso melhorar. Mas eu ainda não tenho isto cheio. Por isso, no momento, não posso encher nada. Tenho que encher mais aquela barrinha para poder apanhar. Ou para poder fazer modificações às minhas coisas. Não, 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 não. Onde tu vais? Oh, fixe. Obrigado. Obrigado. E com isto já tenhas três! Não preciso de ir ao outro! Parece que estamos bem para ir. É, não preciso de ir para nada. Nada, nada. Fica aí com as tuas coisas, maldito gato! Vamos dar-nos outra peça. Ela não fica muito mais ominosa do que isto, não é? Está bem. Vamos ver onde isto nos leva. Não se preocupe por tudo. Estaremos de volta. Eu espero. Isto parece ser super, super futurístico. Ah, é um caminho. Ah, é um caminho. Tão boa. Tão boa. Eu nem sequer tive tempo para saltar. Obrigado. Obrigado por aparecerem e desaparecerem. Por que é que simplesmente não podem ficar fixas, não é? Esta, sinceramente, é a coisa que eu mais quero no meu RPG de fantasia. É adivinhar o timing das plataformas que é para eu poder saltar a tempo e não morrer. Vai ser bonito. Ah, credo. Uma já está. O que é que isto faz? Ah, boa. Ativou-me uma ponte. Yupi. Ativou-me uma ponte. Por que é que não deixaste logo todas as outras sólidas? Daria realmente muito mais jeito. Ok, mais uma. Esta não foi muito difícil. Há um tempo nela que nós temos que cumprir. Que neste caso, se nós não fizermos do tempo, elas todas desaparecem. Este aqui é um bocado diferente. Eu tenho que escolher o disco que eu quero saltar. Selecionando este disco, este desaparece. Tenho aquele. Ou tenho este e vou ter que saltar para este. Agora, eu não chego ali. Por isso, eu vou ter que ainda saltar para este. E cada vez parece que a distância fica ainda mais, mais longínqua. Ok, eu acho que deste aqui, já deve conseguir subir. Muito bem. Ok, então estão os três descobertos. Oh, existe mais. Não, não existia. Este não estava aqui. Ah, ok. Só uma ponte, credo. Estava a ver. Chegamos ao centro, seja lá do que é que isto for, o que é que isto vai ativar. Não, não sei. Certo. Bem, talvez se eu apenas... O que é que é que eu acordei? Acho que isto não é que isto, não é? Onde é que é? Onde é que é que eu acordei? Onde é que é que eu acordei? Ou é poderes que ela ganhou ou ativar aquela ruína Como se ganhasse algo espectral Ei, o que você acha que você está fazendo? Você sabe o que é perigoso Talvez não me acelhe em cima A treinamento começou 10 minutos atrás Vamos lá Desculpa, não me interessa Enfim com a sua selfless Você está vindo comigo, agora Oh, você quer jogar? A Academia está gastando seu tempo em você Não importa o quão especial sua habilidade pode ser É valioso se você não pudesse aprender como ativar Oh, sim? Como? Como uma perfeita como você me derrubar? Mas tu tratavas a tentar muito Olha, eu apenas... Eu apenas quero que eles me deixe fora disso Não é a sua escolha de fazer Acho que acabámos de ver um pouco que é do nosso passado E se calhar a partir daqui aprendemos a utilizar as nossas habilidades Deve ter sido o meu passado, não é? Eu meio que esperava que a Faye e eu estive em termos melhores do que aquilo De qualquer forma Eu acho que já tive o suficiente de este lugar Vamos ver se podemos encontrar um caminho de fora Estas coisas de novo... Estas coisas de novo... Estão passando sem uma arma não ser fácil Estran hyped, não é? Mas não é que eu não tenho paraaka... Talvez porque fomos tirados dentro do vórtex juntos? Qualquer coisa, vamos começar a trabalhar! O arco gamers! Lindo! A distancia ao levantar um bocadinho... Então eu posso explodir aquelas coisas se eu lá estar! Assim está bem! Não, porquê? Oh não, 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 não... Uma coisa que, posso andar com o arco sim, mas é mesmo muito, muito, muito... Devagarinho, nem sei se é rápido o suficiente para eu me desviar daquelas coisas que ele me manda. Ok, eu desviei-me. Não sei a como, porque ela é muito, muito lenta a utilizar ou andar com o arco. Antes de eu ir para ali, deixa cá agarrar estas coisinhas para nós termos mais pontinhos de experiência. Com isto tudo já tenho quase duas barrasinhas cheias, gamers. Ok, deixa-me cá tratar primeiro aqui do cavalinho do mar. Oh, aquilo do Vendigo perfeito, é isso? Eu acho que foi isso que nós fizemos. Já, eles parecem que perdem um bocado a cor. Se repararem, parece que eles perdem um bocado a cor quando nós estamos quase a matá-lo. E está morto, louco! É um fantasma. Louco, desvi o perfeito. Viram bem, gamers? Agora já deve ter pontos suficientes para gastar. Eu quero mesmo é tentar apanhar aquilo mais longe, porque é mesmo um bocado chatinho ter que estar aí tão perto para apanhar aquilo. E parece que no momento não tenho mais nada para desbloquear. E agora posso carregar simplesmente no F se quiser absorver alguma coisa que esteja aqui nas redondezas. O que no momento não está. E eu penso que já tenha completado tudo. Esses rings... Parece que parecem como E's bracelet. Talvez, mas para que é que serve? Bem, é para desbloquear mais pontos. Já desbloqueei alguns. Oh, novas habilidades! Então, este faz mais dano com a lâmina. Este vai aumentar a velocidade com a lâmina. O arco em si, o que é que nós temos? Este vai fazer com que é que eu carrego o arco mais depressivo. E este faz mais dano. Já, vamos cá desbloquear esse. Muito louco! Ok, isso foi fixe! Ah, isso foi divertido. Bem, não estou certeza se este lugar nos deu mais longe do que nós tínhamos antes. Mesmo, ter uma pequena source de energia em torno deveria vir em handi. Eu sou sincero, eu sou terrível em plataformas e este jogo realmente tem muitas plataformas. Mas eu estou a adorar o jogo. O jogo está muito bom. Muito divertido. Desculpa, Furball. Eu ainda não tenho ideia do que está acontecendo. Ou o que você até esperava que eu faça, por isso. Agora, eu só espero que isto seja, por um lado, um mundo aberto, mas um mundo aberto que tenha algo para fazer. Não é um mundo aberto só por ser mundo aberto para tornar o jogo maior. Isso é mesmo a cena que eu mais espero do jogo. É que exista muita coisa para fazer neste mundo. Estes cristais, será que eu posso parti-los? Bem, está a resultar. O que é que é esta coisa? Uma carga do quê? Ou que caralho se agora pensava que fosse aquela água corrupta e já ia morrer aqui? Mas eu acho que estes grandes não posso fazer nada. Caralho! Sim, escrape! Ei, você está bem? Será que isto é o que deixa as perituras corruptas? Ah, não sei, mas ele parece que é que afeta as pessoas. Não podemos deixá-los assim. Temos que encontrar um jeito de torná-los atrás. Há! Não podemos me rodar já! Eu para passar por este gajo vou ter que andar aqui a regular. E aos desvios porque para atingi-lo é uma chatice do Caraças. O que gajo já me tirou quase a vida toda basicamente, Caraças. Olha, boa! Fica preso em cogumelos. Fica, está bem. Que eu agradeço imenso a estupidez. Ah, e se ele decidir aparecer então aqui é que me mataria certamente com bastante facilidade, sem dúvida ele está aqui, ele está aqui, a sério eu não tenho quase vida nenhuma e este caraças está-me aqui com caraças a sério não sei mesmo vamos lá ver esqueçam atingir as flanchas o que eu quero fazer é carregar aqui na tecla para ativar estes dispositivos para formar um caminho só que tem que ser bem perto destas esferas não é ativar um caminho só porque sim, perto destas esferas nós podemos ativar e agora posso vir então continuar não caias não caio, porquê que esta plataforma é tão extremamente pequenina porquê eu, porquê eu dá-me cá essa coisa a terceira recarga que eu precisava para finalizar algo mas o que é que isto me dá será uma segunda carga para o meu escudo é isso não, não, não com caraças aparece-me esta porcaria do rio corrupto do nada lixo-me quase sempre ah, então estas bolinhas que eu estou a encher eu posso utilizar elas como vida é a maneira que eu posso recuperar a vida porque até ao momento não tinha nenhum item de cura então convém ter aquela coisa sempre cheia agora, será que eu encho aquelas coisas nos checkpoints isso é que eu nunca tinha reparado mas aqui está a outra para começar então a nossa terceira esfera para podermos ter três recargas de vida já, estes checkpoints restauram mesmo a nossa saúde ou a possibilidade de aumentar a nossa saúde olha, uma luta de boss parece que este está pronto para uma luta oh, falhaste oh, credo eu não sei se gosto disso bem, já que tu deixaste nesta posição tão vulnerável eu vou-te estar com flechas o que é? estás a ver se és melhor arcar do que eu é? não? oh, caraças olha, a velocidade isso é batota eu não estou a lutar contra o flash ou o cash oh, credo oh, credo ele tem tão pouca vida e eu também credo gamers vai ser ela por ela oh, credo como? como é que eu ganhei isto? eu não sei não tenho quase vida ui ok, ok dá cabo disso rápido despacham tanto que sei lá que isso não está normal é, mas eu estava a usar a espada grande não estava a fazer nada ah, finalmente credo oh, ok fixe agora até pensava que ele ia ficar maior temporariamente e agora dava jeito era curar a vida isso é que dava jeito há ali uma coisa em cima mas eu não estou lá em cima por isso vai ter que servir esta coisinha aqui se calhar ele também fica mais poderoso conforme consome estas coisas o lado de vocês é que é a próxima porque é que eu tenho que fazer estas plataformas todas porque é que não poderia ser algo muito mais simples não era? ok, qual é que será a ordem correta desta? ok, está boa boa, boa, boa é só mesmo acertar na ordem correta mas nada é o mais simples porque eu não tenho que fazer realmente nada a não ser apontar o meu arco logo aí o mais simples deles todos só falta aquele mais chato que eu vou ter que andar de plataforma em plataforma então será possível resolver o caminho a partir daqui se eu atingir este e agora deixa lá ver aquele ali ok será que isto é caminho suficiente para eu lá ir? pelo menos é o que parece estar mais perto da base gamers eu penso que possa ir lá ok mais um e mais um e está feito maravilha maravilhinha eu acho que foi mais simples estes por um lado do que foi propriamente o primeiro o que eu agradeço o primeiro foi mal muito muito mal para mim a cena ainda não foi implementada quer dizer que nem o capítulo 2 para a demo quer dizer eles avisam que certas partes foram cortadas para não haver spoilers para a história final por isso é normal que algumas cenas não corram ainda se calhar a cena que nós não vamos ver vai ser a memória dela lá está para não dar spoilers porque se calhar pode querer mostrar como é que nós conhecemos este nosso dragão ou não a cena foi passada por causa que existe informações sobre as personagens ok faz sentido então agora temos a habilidade de fazer dash para baixo ou em frente e para cima gamers agora eu estou curioso em ver é se dá para combinar os dois que se calhar neste vai ser um bocado o caso não não foi preciso será que combinar os dois funciona ou tem que ser um de cada vez não funcionam os dois ao mesmo tempo nem o jogo me permita pelo menos não por agora atenção provavelmente vou ter que fazer o dash para esta argola eu acho que ela não vai conseguir fazer isto tudo por isso provavelmente é deixar cair um bocado isto é extremamente alto será que o que ele quer porque é mal a plataformas até que não se está a safar nada mal gamers incrível isso sou espetacular depois de editar o vídeo claramente o jogo quer que eu sofra vejam bem o número de plataformas que este desgraçado me pôs para aqui boa upgrades eu acho que não temos coisas para fazer upgrades vai aparecer se calhar em mais habilidades mas eu não tenho mais pontos para fazer upgrades nada o shifting dá 50% mais dano em contacto de qualquer maneira eu não tenho dois pontos para utilizar mas já temos mais uma habilidade que eu posso investir mas gamers eu vou ficar por aqui em fading skies o que é que tu achaste deste RPG de fantasia que vem a caminho da steam estás interessado em experimentar este joguinho ou não diz-me isso nos comentários que eu adoraria saber e claro o que é que tu achaste dele daquilo que eu te pude mostrar neste vídeo achas que é interessante ou achas que não é bem o teu estilo de RPG este vai ter imensas plataformas o que não é mesmo a minha praia como tu podes ver pelos falhanços consecutivos que eu tenho neste vídeo mas eu sinceramente estou curioso para continuar a jogar ele para saber mais da história destas duas personagens mas claro diz-me o que é que tu achaste nos comentários e se gostaste do vídeo não te esqueças de deixar o teu like subscrever se fores aqui novo no canal e vê os links que eu tenha fixados nos comentários e no topo da descrição eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar e no topo da descrição e no topo da descrição